Isso aqui é um pouquinho de Brasil Oi, hoje a gente vai falar sobre Cotswold Cotswold é uma raça de carneiro Em inglês, quando você se refere a lã, wool é o produto que vem de qualquer raça de carneiro Mas se você tem o produto de uma cabra, por exemplo vai se chamar mohair e se você tem o produto que vem de um coelho você vai se chamar de angorá e se você tem de camelo, é um camelid não é lã lã é só o que vem de carneiro Agora, existem muitas raças de carneiro e cada raça de carneiro vai ter uma característica umas são mais soft do que outras outras são mais resistentes umas tem a capacidade de filtrar maior do que outras então existem divisões entre lãs do carneiro e eles colocam tipo em long wool que são carneiros que tem o tamanho de cada loque é maior tem short wools, carros curtas e daí você tem também os carneiros que são na maioria das vezes produzidos para corte e esses carneiros eles tem a tendência a ter uma lã que é, ela é mais densa ela não é necessariamente fina, soft como a lã do merino mas ela é uma lã mais densa que vai te dar um produto com maior poder de isolamento que vai te manter mais quente mas hoje a gente vai falar do Cotswold então, o Cotswold eu tenho alguns livros sobre carneiro um, vários, sobre as raças do carneiro um é em Sheep's Clothing na roupa do carneiro e ele tem as divisões ele fala um pouquinho de cada um e eu tenho esse livro que se chama Fleece and Fiber que é basicamente sobre as raças que se desenvolveram na Inglaterra e é legal porque a autora fala de várias raças é um livro grande e eu tenho uma página aqui sobre o Cotswold O Cotswold foi trazido para a Inglaterra pelos romanos mas a partir de 1840 eles começaram a desenvolver a Fleece que é a coberta de pelo do carneiro e desenvolver significa quando você começa a cruzar o carneiro de uma raça com outro carneiro de outra raça então, o Cotswold que a gente encontra hoje é uma cruza do Cotswold com o Lester e por que que eles fazem essas cruzas? depende na maioria das vezes é porque eles querem conseguir se é um carneiro de corte eles querem que seja um carneiro maior que vai dar uma produtividade de carne maior e às vezes até mesmo dentro de um grupo por exemplo nos Estados Unidos hoje o Jacob que é uma raça que tem branco e preto na Fleece, na coberta do carneiro ele hoje em dia ele era normalmente a lã que você obtém dele normalmente é uma lã rústica uma lã áspera e hoje em dia quando eles estão criando a maioria deles dos criadores criam para ser uma lã mais macia então o que eles fazem? ah, esse carneiro tem uma lã bem mais macia esse carneiro macho então eu vou usar esse carneiro para cruzar com as minhas fêmeas ou essa fêmea tem um pelo mais macio então eu vou cruzar com esse carneiro macho que tem um pelo mais macio para dar um carneiro mais macio uma lã mais macia e isso é para aqueles que estão cruzando para vender a lã para spinners em geral e tem outras cruzas que são feitas para que o carneiro tenha uma capacidade de sobrevivência melhor no ambiente que ele está então tem alguns carneiros que eles têm a parte das patas mais resistente à umidade então esse tipo de carneiro vai ter uma tendência a ser cruzado para ter essas patas para poder resistir melhor então o Cotswold que hoje a gente encontra embora ele tenha sido iniciado na Inglaterra ele tem em várias localidades e tem principalmente nos Estados Unidos esse que eu tenho veio dos Estados Unidos então o carneiro é bem grande eu estou há uma semana preparando para limpar e lavando a malha tem um restinho ainda e eu só queria mostrar que quando o carneiro é raspado a lã ainda vem meio grudada então se eu puxar esse tantinho isso aqui a gente chama em inglês de lock isso é um lock do carneiro então eu puxo o outro o que eu estou fazendo como embora esse seja um long wool e long wool não tem tanta tendência de feltrar esse carneiro gosta de feltrar então para evitar aquele feltre eu estou abrindo lock por lock fazendo uma montainha dele que aí depois que eu terminar eu pego a quantidade que eu tenho e vou colocar dentro de uma dessas dessas sacolinhas para lavar lingerie daí eu fecho ponho na minha pilha lá e quando eu tiver uma quantidade razoável o que eu vou fazer é lavar com scour então você pode lavar com detergente de cozinha e água quente mas esse produto que é específico para você tirar a lanolina da lã do carneiro ele é melhor então ele é um detergente mais forte então isso é o que eu tenho usado ultimamente eu estou quase acabando com esse aqui que eu usei só nesse carneiro a minha filha costumava dizer que a minha mão era sempre macia e é porque eu trabalhava muito com lã do carneiro e a lanolina fica na mão pode ver que está até brilhando a minha mão aqui que é a lanolina do carneiro quando você compra o carneiro esse carneiro eu comprei num show e ele tinha sido teve um júri que avaliou a lã do carneiro então quais são as características do Cotswold? Característica do Cotswold uma delas é que o locus eles são mais ou menos do mesmo tamanho em volta de todo o carneiro existem carneiros que tem uma variação grande mas o Cotswold a maioria deles de cada locus é mais ou menos do mesmo tamanho e o tipo do tamanho do carneiro vai te dizer qual a melhor maneira de preparar e qual que é a melhor maneira de enfiar então eu tenho o Cotswold ele é uma lã resistente e é forte quando você compra na quando ele foi através de um júri vem uma tabelinha te dizendo por exemplo várias coisas mas o pegar dele é macio e lustroso com a própria força aí eles colocaram 5 porque é um ele tem um bom handle a outra coisa que ele fala é é sobre o tamanho o que é que é o mesmo na 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 coberta inteira então isso vai depender de carneiro para carneiro porque nem todo carneiro tem essa tendência a ter o mesmo tamanho do do locus né de cada grupinho de 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 lã a outra coisa desse carneiro você pode notar que ele tem muito brilho lógico que esse aqui está aparecendo mais o brilho ainda por causa da lanolina que está ali mas ele é como seda ele vai dar um brilho no seu produto final eu gosto de comprar cinza porque eu sempre penso em tingir e quando você tinge sobre o cinza ele fica mais bonito e como esse carneiro ele tem pouco crimp ele tem o crimp dele está certo para esse tipo de carneiro mas ele não tem muito crimp o que significa que a luz vai refletir melhor desse carneiro por isso ele tem mais brilho então essa é outra característica desse carneiro que eu gosto e a outra coisa é que ele sempre que eu olho para esse carneiro ele lembra do cabelo da minha mãe que ela tinha um cabelo ondulado e com o tempo foi ficando branco e ele sempre me lembra do cabelo da minha mãe então é uma coisa boa é uma sensação boa tá então depois que eu fiz isso e que eu coloquei ali o que eu vou fazer é eu vou lavar a lã com com o scour e com água bem quente o que que faz a lã feltrar lã de carneiro ou camelide o que faz feltrar é quando você coloca água quente sabão e fricção então se você tiver a lã em várias direções a e você começar a colocar fricção com água quente e sabão essa lã vai feltrar e ela vai se conectar com uma com as outras e vai virar feltro que é o que a gente usa quando a gente quer fazer as pantufas ou quando você quer fazer algum algum desenho alguma coisa com feltro por isso que quando eu estou colocando as minhas pilhas de lã eu estou colocando elas nos mesmo no mesmo sentido para diminuir a possibilidade de feltrar a outra coisa é quando você coloca a encha a pia eu encho a pia eu coloco sabão ou scour que é esse detergente coloco a água bem quente depois eu coloco a lã e eu só aperto a lã de pouquinho para não criar muita agitação para ela não feltrar e o resultado final dela limpa você vai ver um pouco do vídeo lavando o resultado final dela limpa é isso aqui então se você olha isso parece que está meio feltrado porque está tudo junto mas o legal disso aqui é que eu posso puxar e daí colocar no meu combo então esse eu acho que a gente não sei se chama de pente mas a gente chama de comb aqui e isso aqui é muito perigoso porque você pode se machucar porque isso aqui é bem pontiagudo e na época medieval eles usavam esses combes para como forma de tortura então tem que tomar muito cuidado com criança e animal quando está fazendo eu só estou colocando aqui mas normalmente você conecta ele na mesa e tudo mais então é só para você ver que a a lã está soltando sem problema nenhum não está feltrada eu só estou puxando pela pontinha dela e colocando ali normalmente eu não uso muito pentear a lã combo porque é um tremendo trabalho e esse carneiro ele é grande mas como você pode ver não está feltrada está perfeita e depois você vai começar o processo de pentear que é usar esse material para poder pentear então você só vai começar eu estou segurando só para para dar uma soltada na pontinha mas aí você vai fazer esse processo de passar de um pente para o outro normalmente quando você faz isso você tem muito desperdício mas o que isso aqui faz é tirar os fios que são curtos e deixa os fios mais ou menos em paralelo e normalmente você deve passar pelo menos três vezes de um pente para o outro então você tira de um e vai passando para o outro eu não sou a melhor para fazer isso eu comprei um vídeo que é super bom que ensina a fazer e eu estou fazendo isso agora só para vocês terem uma ideia mas eu vou assistir o vídeo de novo quando eu for finalmente fiar toda a lã então normalmente você vai fazer isso umas três vezes esse pedaço aqui que não está mais passando para o outro normalmente você tira e você tem duas opções então isso seria o waste o desperdício eu posso como eu faço as pantufas eu posso colocar isso no carder e isso vai funcionar como material para fazer as pantufas então não é necessariamente o waste então eu vou separar ali e vou usar depois para a pantufa esse pedaço é realmente o waste porque está muito pequenininho aí você tem a quando você terminou esse pedaço que está bom eu deveria passar mais uma vez mas para efeito do vídeo não está suficiente você tem que passar através de um que se chama em inglês diz o diz é qualquer material que você tenha poderia ser um botão que tem um buraco para você usar o tamanho do buraco que você tem vai te dizer o tamanho do fio que você vai conseguir quando você for fiar então se você colocar num buraco muito pequenininho o seu fio vai ficar super fino se você coloca num buraco maior você tem condições de daí ter um um fio melhor deixa eu tirar minha lã limpa daqui ok então só para ter um exemplo eu deveria ainda passar pelo pente mais um pouco mas então tá aqui e o que você faz é você puxa até lá e puxa o fio empurra e puxa o fio e é bom às vezes dar uma afofada para ficar mais fácil o fio sair e como você vai colocando ele na direção da onde você tem mais lã ele acaba puxando mais dessa lã que tá do lado 2 9 10 12 22 Ok, agora você... E aqui você pode começar a afiar a sua lã. Através disso aqui, tá pronto pra você começar a afiar. Então, tem dois pontinhos. Essa parte também que sobrou é... Waist, ghast, ou... Mas eu posso usar no meu carder, no meu cardador, pra fazer as pantufas. Eu separo numa outra pilha lá. Então, eu esqueci de dizer que quando eu tô lavando a lã, normalmente eu faço duas... Eu ponho água, o detergente, deixo lá, tiro a sujeira maior. Aí eu ponho de novo água, detergente, água quente, detergente, pra tirar bem a lanolina. E depois eu faço duas vezes só com água pra tirar o detergente. Então, eu ponho água quente, ponho a lã lá, deixo um tempinho na água bem quente. Tiro, troco a água de novo, ponho só água e aí a lã fica limpa. Esse é o final da parte 1, do From Sheep to Sweater. E a parte 2 vai ser só um pouquinho sobre a técnica de fiação e o projeto de tricô. O sweater que eu vou fazer pro meu marido, que eu ainda não sei qual é. Até lá! Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de braço e o iaiá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!